O encontro entre presos e familiares e o torneio de futebol já são tradicionais no presídio José de Deus Barros. A programação faz parte das atividades de final de ano e tem como objetivo reintegrar os detentos à sociedade. Essa seleção dos detentos, ela já está com 7, 8 anos que a gente vem fazendo esse torneio de futebol. É uma demonstração que a gente se preocupa com o presidiário aqui nessa unidade prisional. E sim, uma oportunidade de praticar o esporte de maneira respeitosa entre si, entre eles, e trazer, ter a oportunidade dos filhos, seus pais, familiares, virem assistir esse torneio de futebol aqui nessa unidade prisional. Dona Maria Josina sempre fica emocionada quando visita o filho preso acusado de tráfico de drogas. A aposentada não perde a esperança de logo contar com o convívio do filho fora da penitenciária. Tem, a esperança dele é... está boa a esperança dele. Ele é um menino bom, ele não tem outra coisa, só porque é viciado. E aí, por causa do que é viciado, aí por isso foi preso. Ele não é traficante, ele nunca matou, nunca roubou, nunca fez roubar a ninguém. Se ele não puder fazer o bem que o bairro, ele não faz a ninguém. É amigo de todo mundo. Então a senhora está na esperança? Estou na esperança, confiando em Jesus. Daqui para o começo do ano, ele sai. A penitenciária José de Deus Barros conta atualmente com uma população carcerária de 486 detentos. Deste total, apenas 130 participaram das atividades. Foram selecionados aqueles presos considerados de bom comportamento. Nós acreditamos que isso traga para o psicológico e cada um detento que nós temos nos preocupado com a vida deles aqui dentro dessa unidade prisional e para quando ganhar liberdade, que vá se ressocializá-lo perante a sociedade piauiense brasileira. Quatro equipes disputaram o torneio representando os pavilhões. A competição é um dos momentos mais esperados pelos presidiários. O evento também é tradicionalmente prestigiado por autoridades municipais. Esse trabalho de integração desse povo com a sociedade na busca da boa reabilitação. Com isso trazendo bons resultados. Esse presídio em Picos, inclusive, deve-se registrar que é um dos melhores presídios do Estado. E talvez um dos melhores do país, onde não se resista a poucas rebeliões, quase nenhumas. A convivência dos presos aqui são obedientes às regras do presídio. Isso é um trabalho que vem há longo tempo, feito pelo diretor Civali Polo, e a gente tem, de todas as formas, ajudá-lo nesse sentido e motivar essas pessoas para que... Na verdade é o seguinte, a gente tem que fazer com que essas pessoas não voltem quando saem daqui para o crime. A gente tem que fazer com que essas pessoas não voltem quando saem daqui para o crime.